Exatamente Chico Santos, um segurança do Aquaticus Bar localizado na Avenida Serra Azul em Maringá é acusado de ter matado um jovem de 19 anos na madrugada desta segunda-feira. O crime, segundo as informações, aconteceu por volta de duas horas após uma discussão em frente à Casa de Souros. Segundo informou a polícia, Humberto Marcos Júnior e o irmão foram barrados na entrada do Aquaticus Bar por não portarem documentos. Houve discussão fora do estabelecimento e o segurança acabou disparando contra os mesmos, acertando Júnior na barriga, que chegou a ser socorrido pelo SEAT, mas não resistiu e morreu. O segurança fugiu do local em seguida. Durante a madrugada, a motocicleta utilizada pelo segurança foi localizada, abandonada, em um dos bairros da cidade. O agente Emerson, cunhado da vítima, também falou à nossa equipe. O elemento chegou e atirou aqui, por incrível que pareça, é a segurança do local. E mais incrível ainda é que o estabelecimento continua tocando. O povo se divertindo, morre um. Como que coloca um cara na segurança desse modelo, desse tipo? Sem preparo, nenhum armado, para fazer segurança de boate. Aí mata o inocente, aí o moleque. O rapaz era um moleque. Começar a estudar agora aí, ó. Cadê a polícia? Cadê alguém? Tem denúncia, que o rapaz está ali no cidadão, o elemento que atirou. Está dentro do estabelecimento, no bar, ao lado. Foi ligado no 190. Negativo. Segurança nenhum. Nenhum segurança da casa é armado. Nenhum segurança tem porte de arma. Você entendeu? Então, todos os seguranças são treinados só para conter briga. Segurança é para conter. Então, infelizmente, aconteceu, aconteceu na rua. A casa não tem nada a ver. Pode ter sido acerto de contas, pode ter sido qualquer outra coisa, mas a casa não tem segurança armada. Não há nenhum vínculo com arma aqui dentro da casa. Você está entendendo? O soldado Capelari Dociate foi quem atendeu a vítima. Quantos disparos aí foram identificados no mesmo, hein? A princípio foi identificado um no abdômen. Uma única perfuração. A hora que vocês chegaram no local, ele estava com vida ainda? Não, ele já estava em parada cardiorrespiratória. Nós ficamos 50 minutos trabalhando em cima dele, junto com a avançada do SAMU, para tentar reanimá-lo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.